Música Meus amigos, aqui estamos no Ilê Poifonjá Onde Mãe Estela dirigiu durante 42 anos Um lugar magnífico, com uma energia surpreendente Lá atrás está a casa do Pai Xangô É algo que não tem explicação O Ilê aqui é muito lindo, vale a pena você conhecer Quando vir para cá, para Salvador, tente vir visitar Você que ama nossos orixás, que ama o culto aos orixás Não deixe de vir aqui, tá? O Ilê Poifonjá foi fundado em 1910 E é uma coisa, uma energia surpreendente Que vale a pena você vir aqui no Ilê Poifonjá Para estar conhecendo Olha que lugar Isso aqui é algo magnífico, gente É o berço da nossa religião africana no Brasil Entre outras casas, como a Casa Branca também Mas eu gosto muito de dizer porque eu sou um Pierre Verger saiu daqui de dentro Aqui que o seu Xangô nasceu Dentro deste Ilê Isso aqui é algo magnífico, extraordinário Estou emocionado demais Já chorei mil vezes já aqui dentro Com a Casa de Oyá, Casa de Oxalá, com a Casa da Mãe Oxum Só quem ama orixás sabe o que é estar aqui dentro Só quem sabe a história que o povo de religião africana passou Para chegar onde nós chegamos hoje Sabe o carinho e o amor que você deve ter pelos orixás Quem não conhece a sua história Não vai conhecer o futuro Um bom axé a todos Que o Pai Xangô possa nos abençoar sempre Um beijão a todos vocês Achei Udo Achei Udo Achei Udo Udo Achei Udo Achei Udo Achei Udo Isso é Pra te levar no livro Pra te lembrar do Badalê Pra te lembrar de lá Isso é Pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Isso é Pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro Muito obrigado, Axé Me ilumina o milagre Na estrada que vem a cota É uma lê, é uma lê Quanto mais Pra quem tem algum missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orixás Quanto mais Pra quem tem algum missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orixás Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz a festa Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz o samba Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá